Música Estamos hoje aqui na Historia das Obras da Escola Santa Luzia. Já iniciamos a demolição, estamos em fase de retirada de entulho e construção dos muros. Essa escola, que é a Escola Santa Luzia, a princípio será 12 salas, com espaço para novas ampliações. E o legal da Escola Santa Luzia é que ela ficou localizada no sentido onde já conseguimos a pavimentação, já temos recursos, já contratamos a empresa e vai ser também pavimentada essa rua. Então vai ser uma locação onde vai ficar uma rua mais larga, pavimentada. Então com essa estrutura, a comunidade e a população penedência vai ter um conforto melhor para levar seus filhos à escola e a buscar. E isso é a gestão Ronaldo Lopes, de compromisso com a sua população. Estamos concluindo hoje as Vistorias nas Obras, que é mais uma escola sendo recuperada pelo município de Penedo. Recurso 100% próprio, ainda em média 500 mil reais que está sendo investido aqui. É um benefício para a população penedência, onde a população vem pedindo há muito tempo. Então é uma obra muito importante para a população penedência. Hoje ainda visitamos também as obras da Vida Nova nas Grotas. É um projeto bem legal que já foi implantado no bairro Vermelho e que hoje está sendo plantado no Oiteiro. Essa melhoria da Vida Nova nas Grotas é um recurso do Estado, onde é uma parceria do Estado com o município. Legenda Adriana Zanotto